Fala galera, fazendo um testezinho aqui da live da festa do motoclube que vem amanhã dia 9, mas hoje também vai ter uma live, hoje vai ter uma live de 50 mil inscritos no canal, vai ser aqui no motoclube e vai ser show de bola, vou deixar esse videozinho curto só de teste, esse equipamento tá funcionando, tá funcionando legal e amanhã vocês vão acompanhar a festa inteira aqui, ao vivasso, começa meio dia, a live vai transmitir de meio dia até umas, sei lá, até acabar a bateria de tudo, de noite, beleza? Valeu, até hoje à noite e até amanhã, são duas lives, se liga aí que são duas lives, valeu.